Se já correm frequentemente, já devem ter reparado que não apoiamos os pés no chão da mesma forma. Há passadas diferentes e algumas são mais prejudiciais do que outras, mas felizmente há tênis apropriados para cada caso. Há três tipos de passada diferentes em relação à forma como o nosso pé pisa no chão. Há passada pronadora, em que o turnozeu tende a inclinar para dentro, a passada supinadora, em que o turnozeu tende a inclinar para fora e há passada neutra, em que o pé pisa no chão de forma simétrica. O tipo de passada mais comum é a pronadora, ou seja, se têm este tipo de passada, devem procurar um sapato com o apoio interior. A dica prática de hoje, ficam a saber que para descobrirem o vosso tipo de passada, basta observarem os vossos pés a um espelho enquanto caminham ou então pedirem ajuda a um amigo que o faça para vocês. Boas corridas! Tchau!